O auditor do Tribunal de Contas da União, que produziu um relatório usado pelo presidente Bolsonaro para propagar em verdade sobre a pandemia, afirmou que o documento foi editado e classificou a divulgação dos dados como uma irresponsabilidade. Esse servidor está sendo investigado em uma sindicância interna no TCU. O repórter Júlio Mosquera obteve o depoimento com exclusividade. No dia 7 de junho, o presidente Jair Bolsonaro divulgou para apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada que um suposto estudo do Tribunal de Contas da União concluiu que 50% das mortes por Covid no ano passado não foram causadas pela doença. Bolsonaristas chegaram a divulgar nas redes sociais um documento do tribunal com esses dados. No mesmo dia, em nota, o TCU esclareceu que não há informações em relatórios do tribunal que apontem a afirmação do presidente Bolsonaro e reforçou que não é o autor do documento. No dia seguinte, o tribunal acrescentou que o documento citado por Bolsonaro era uma análise pessoal do servidor Alexandre Marques. O TCU abriu sindicância para apurar o caso e afastou o servidor por 60 dias. No mesmo dia, o presidente Bolsonaro admitiu que errou ao atribuir o relatório ao TCU, mas insistiu sem apresentar provas que há uma supernotificação das mortes. Acusou estados de aumentarem os dados de óbitos em busca de mais dinheiro. As investigações do TCU foram prorrogadas por mais 30 dias. Os depoimentos colhidos até agora confirmam que o estudo não foi feito pelo tribunal, que se trata de um documento falso. Alexandre Marques disse que no dia 6 de junho enviou ao pai, por mensagem, um breve levantamento sobre as mortes provocadas pela Covid, porque tratavam informalmente do assunto. O levantamento não continha a identidade visual do TCU, como o documento divulgado nas redes sociais por bolsonaristas e nem as conclusões tiradas pelo presidente. O rascunho feito por Alexandre, sem alterações, foi enviado pelo pai dele, coronel da reserva Ricardo Silva Marques, a Bolsonaro. O coronel foi colega de turma de Bolsonaro, Namã. O presidente o indicou para ocupar uma gerência na Petrobras. Alexandre Marques presume que o documento foi alterado na presidência da República. Esse documento, depois que você complementou, foi esse documento que você repassou para o seu pai, pelo WhatsApp? Isso, mas ele não tinha, como eu falei, nenhuma alusão, identidade visual do Tribunal de Contas da União. Não tinha aquele Tribunal de Contas da União, nesse arquivo em PDF que viralizou, não tinha nenhuma identidade visual. Ele não tinha data, assinatura, nada. É realmente só um arrazoado. Você presume, então, que isso foi editado depois que o arquivo foi enviado pelo seu pai à presidência da República? Exatamente. O servidor do TCU disse que o presidente Bolsonaro foi irresponsável ao vender a ideia de que mais da metade das mortes por Covid ocorreram por outras causas. Quando eu vi o pronunciamento do presidente Bolsonaro, eu fiquei totalmente indignado, porque achei total irresponsabilidade do mandatário da nação sair falando que o tribunal tinha um relatório publicado em que metade das mortes, ou mais da metade das mortes por Covid não era por Covid. Mas achei bem, 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 uma afronta a tudo que a gente sabe, o que acontece, todas as informações públicas, a ciência, etc. Os documentos e vídeos da investigação feita pelo TCU estão com a CPI da Covid. A convocação para depor de Alexandre Marques, a pedido do relator da comissão, senador Renan Calheiros, do MDB, já foi aprovada. E a comissão quer ouvir também o pai dele, o coronel Ricardo Silva Marques. A CPI quer saber quem foi o responsável por falsificar a análise pessoal que o presidente Bolsonaro divulgou como se fosse um relatório oficial do TCU. Nós pedimos uma posição do Palácio do Planalto sobre as declarações do servidor, mas não tivemos resposta.